Casa comigo menina, que eu sou rico e muito franco Tenho casa e automóveis, mas deve tudo no banco Você vai ser bem feliz casando com este homem Vai ter tudo o que quiser, coitada vai passar fome Quero ter você comigo pra te deixar enfeitada Compro muitas roupas novas e até a delha emprestada Te levo pra jantar fora, pode escolher o que come Toda sexta eu costumo a virar um lobisomem Nunca vai te faltar nada, porque tenho um bom ganho Não vai ter o que reclamar, só que ele não toma banho Vamos dormir de conchinha, depois de algumas licotas Tu vai dormir com um cara, que ronca, feira e arrota Queres tirar informação? Só fala com minha ex Ela vai te explicar que passou fome muitas vezes Sou um homem muito chique, vais adorar o meu cheiro De longe tu vai sentir a catinga de paeiro É um prazer muito grande a gente estar aqui hoje dançando pra todos Esse público, com alegria, vendo e prestigiando a gente É um pagamento muito bom pra nós A gente está aqui trazendo essa cultura Trazendo nossos antepassados gaúchos Eles acabam continuando vivos na nossa cultura Então a gente tem esse esforço de vir aqui Trajado com rigor da cultura Pra vir aqui passar pra vocês Então passar adiante esse legado pra gente é muito importante E ter alguém que aprecie pra nós é um pagamento muito grande Muito gratificante A gente pede desculpa alguma coisa Os nossos chuleadores Eles têm dificuldade pra fazer nesse piso aqui Que não é o mais apropriado Eles se esforçaram muito A bota deles, tudo é preparado pra um piso de madeira Fica linda a apresentação, bem batida no piso de madeira Mas aqui também ficou muito bonito Então... Muito obrigado E nós, em nome do presidencial Amor de Boa Queremos agradecer ao CTG Fronteiras Abertas E acho que assim como as portas de vocês estão sempre abertas pra todos Nós também queremos deixar as portas da nossa casa aberta Voltem sempre, quando puderem E venham, nem que seja nos visitar Estamos aqui de portas abertas pra receber vocês Obrigado Só por você ser bonita, vive a todos provocando Sabe que estes tarados vão ficar te viliscando Só pra me fazer ciúme, pra me ganhar tá lutando Eu fico muito nervoso, mas estou me controlando Todos da sala te querem, beijam até os seus pés Pensam que tu és um anjo, não sabe o diabo que és Todos da sala te querem, beijam até os seus pés Pensam que tu és um anjo, não sabe o diabo que és Quando um dia fosses minha, lembra bem o que eu te disse Não abuse da beleza, deste orgulho e tolice Eu no que deu, separamos pra voltar muito pediço Não tem problema e não te esquece, vai chegar tua velhice Todos da sala te querem, beijam até os seus pés Pensam que tu és um anjo, não sabe o diabo que és Todos da sala te querem, beijam até os seus pés Pensam que tu és um anjo, não sabe o diabo que és Qualquer um quer te levar e contigo quer viver Sair contigo abraçado, querendo aparecer Vive contigo dois meses, sei que vai se arrepender Vai conhecer o teu gênio, também não vai te querer Todos da sala te querem, beijam até os seus pés Pensam que tu és um anjo, não sabe o diabo que és Todos da sala te querem, beijam até os seus pés Pensam que tu és um anjo, não sabe o diabo que és Casa comigo menina, que eu sou rico e muito franco Tenho casa e automóveis, mas deve tudo no banco Você vai ser bem feliz casando com este homem Vai ter tudo o que quiser Coitada, vai passar pó, né? Quero ter você comigo pra te deixar enfeitada Compro muitas roupas novas e até a velha emprestada Te levo pra jantar fora Pode escolher o que come Toda sexta eu costumo a virar um lobisomem Nunca vai te faltar nada, porque tenho um bom ganho Não vai ter o que reclamar, só que ele não toma banho Vamos dormir de conchinha, depois de algumas bigotas Tu vai dormir com um cara que ronca, feira e arrota Queres tirar informação, só fala com minha ex Ela vai te explicar que passou fome muitas vezes Sou um homem muito chique, faz adorar o meu cheiro De longe tu vai sentir a catinga de faeiro Música 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 Meu amor, quanta alegria Eu vejo em teus olhos nesse momento Eu vim trazer as alianças e quero marcar o nosso casamento Eu vim trazer as alianças e quero marcar o nosso casamento Eu já falei com o padre da nossa capela para nós casar Já contratei o gaiteiro pra tocar o baile para nós dançar Já contratei o gaiteiro pra tocar o baile para nós dançar Vai ter uma churrascada Parênteses e amigos vão ser convidados Vai ser a festa mais linda e mais animada do nosso povoado Vai ser a festa mais linda e mais animada do nosso povoado Quem vai ser mais linda e mais animada do nosso povoado O galã Reginaldo Rossi, dá um alô aqui Ai, eu quero comer um alô aqui Ai, eu quero comer um foco Ai, eu quero comer um foco Ai, Laine Ai, mamãe, dá um tchauzinho aí Dona Ida, dá um sorriso aí Ai, é isso Isso A turma ali atrás Sérgio Dá um alô aí, Sérgio Tô filmando vocês Aqui, bonitinhos Ali, aqui, lindinha Tô geralda, aqui, aí Vai chão Tô, tchau 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 E aí